Você diz que não me ama Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu faço mal Com o nariz iluminado Ela é a tal, se eu mando um chaveco Ela finge não ouvir, mas seu grito roda bruxa Vem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada Houve aceita de uma vez, não tá danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau, claro que é Hoje em dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas o fundo paga pau Será que ela quer ou não quer? Não sei, rapaz, só sei que ela paga pau Bruta na arco, bruta na arco Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu faço mal Com o nariz iluminado Ela é a tal, se eu mando um chaveco Ela finge não ouvir, mas seu grito roda bruxa Vem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada Houve aceita de uma vez, não tá danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau, claro que é Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas o fundo paga pau Dois milhas quebrou Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é, todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas o fundo paga pau Você diz que não me ama, você diz que não me quer Qual é que é, todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas paga pau Agora a gente pega lá, cara Pera aí Olha aí lá Eu sou foda Na cama, desculacho Na sala ou no quarto Num beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo Na cama, seu perito Abassalador Um cara interessante Esculacho, seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer É o Carlos e já Redando sequência do pente É o Carlos e já Redando sequência do pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor E romance é romance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E romance é romance Pra cá, Thiago Pra cá, Thiago Pra cá, Thiago Na cama, desculacho Na sala ou no quarto No peito ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo Na cama, seu perito Na cama, seu amante A terra, seu amante A terra, seu amante A terra, seu fico em ti Mas com a sua espécie E a terra, seu amante A terra, seu amante A terra, seu amante Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Traição é traição Romance é romance Amor é amor E romance é romance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E é uma filha Caio da vida 4x2, dá uma olhada Aqui ó, aqui ó Aqui que eu fui É aqui que eu fui Carnaveira 4x2 Vai lá, tu sai do lugar. Seu manelão, cê é manelão. Olha que da hora, velho. O que é isso? É bom, velho. Tem que ter que ser mais de frente, velho. Não fique, velho. Pra lá, gente. Só pra você saber Todos os dois que provaram São melhores que você A seta? Eu acho que só a seta Só a seta Só a seta Ah, agora melhorou, né, Dino? O C3 melhorou E a seta E a seta pra ele entrar E a gente puxou pra fora Ó, caramba, tô legal Aí ele pode passar a palavra Amor é amor Você é mais saura Sim Volta o círculo, tá aí, vai Vai cair agora Vai, vamos lá Vai, vamos lá Vai, vamos lá Vai, vamos lá Vem, 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 tá picante Não se esqueça Que no final de tudo Quem vive de puta ilha Leva a fama de estudo Antes de eu esquecer Só pra você saber Todos os dois que provaram São melhores que você Antes de eu desistir Só pra você saber Todos os dois que provaram São melhores que você Traição é traição Romance é romance Amor é amor Amor é amor Você foi solante Traição é traição Traição é traição Romance é romance Amor é amor Você foi solante Vira só pra você Vai, vai, vai Vai, vai Você viu? Não! É só a águila! Não tô! Caralho! Viva! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai! Se eu te pego! Ai! Se eu te pego! Ai! Delícia! Delícia! Assim você me mata! Vai tombar, caralho! Se eu te pego! Ai! Se eu te pego! Ei! Se eu te pego! E não fica, caralho! Pensada de uma palavra A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai! Se eu te pego! Ai! Ai! Se eu te pego! Delícia! Delícia! Assim você me mata! Ai! Se eu te pego! Ai! Ai! Se eu te pego! 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 E aí, você tem que quebrar agora. Eu quero ouvir só você, Jaluna. Nossa! Felícia, felícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Claro! Eu tô indo aqui. E essa agora já tá dançada, foi? Não, porra, vamos embora, vamos saber as liberadas. Tá liberado, papai. Ei, tu quer beber? Oh, rapaz, eu vou sair dar um copinho, pode trazer. Não quer porquê? Eu quero, ai, vamos beber. Tu quer fumar? Acende um pra nós aí. Não quer porquê? Eu quero. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Vou não, quero não. Ô, mulher barbada! Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Pelo amor de Deus, ele está doido. E aí? E aí? Eu quero pra minha mulher e sua mulher. E eu quero pra tua. Beleza. E aí? E a gente vai sair curtir de montão. Ah, é. Vem comigo, velho. Vambora! Você só tem todos. Ei! Não tem mulher que manda em mim. Não tem mulher que manda em mim. Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Tá um degrau lá, eu sei. E aí, Gustavo? Essa é a parte melhor que eu tenho aqui, né? Rapaz, será que elas vão deixar aí? Mas se não deixar, não vai assim mesmo. Ei! Tem duas negas. E aí? O que eu faço? Vou machar. Vou pensar na nuia, a gente vai com o bicho lá. Quem é estou? Eu vou lá. 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 Vou sim, quero sim, faço sim. Minha mulher não manda em mim. Vou beber, vou curtir. Vou sim, quero sim, faço sim. Minha mulher não manda em mim. Vou beber, vou curtir. Vem, Gustavo. Eu vou lá. Vou sim, quero sim. Rapaz, não vai ser o bicho lá, o dinheiro é seu que vai mandar em mim. Eu vou lá. Bora, bora. Eu quero sim, faço sim. Minha mulher não manda em mim. Vou beber, vou curtir. E aí? Vamos ou não vamos? Mas vamos sair do trás, porque eu tô achando que elas vão deixar, não. Não, não, sai escondido. Não, não vai dar muito certo, não vai chegar demais. Bora, Gustavo. Vambora. Vem comigo. Regílio, Gustavo Lima, pensa em uma dupla. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão, se joga na minha frente, me engana não. Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu passo mal. Com o nariz empinado, ela é a tal. Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir, mas seu grito, olha a bruxa, vem discutir. Sua psicologia tá um tanto quanto errada, ouve a seita de uma vez. Ou tá danada. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Será que ela quer ou não quer? Não sei, rapaz. Só sei que ela paga pau. Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão, se joga na minha frente, me engana não. Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu passo mal. Com o nariz empinado, ela é a tal. Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir, mas seu grito, olha a bruxa. Vem discutir. Sua psicologia tá um tanto quanto errada, ouve a seita de uma vez. Ou tá danada. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Bante na corra da mão! Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau.